Voltamos então ao Brasil. O ex-governador Márcio França confirmou em vídeo viralizado via WhatsApp que não pretende abrir mão de ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Beatriz Manfredini ao vivo tem as informações. Beatriz, conta pra gente como é que fica agora a relação com o ex-prefeito Haddad. Pois é, esse vídeo foi postado, viralizou no WhatsApp pelo ex-governador de São Paulo, Márcio França, logo depois que o ex-presidente Lula publicou numa rede social que vê Fernando Haddad como o próximo governador aqui do estado de São Paulo. Márcio França, do PSB, ele postou esse vídeo, então, publicou nas redes sociais, confirmando a candidatura dele, dizendo que vai sim disputar uma vaga pro Palácio dos Bandeirantes agora em outubro deste ano. Vamos ouvir. Eu estou ao lado do ex-governador de São Paulo, Márcio França. Márcio, vamos tirar dúvida das pessoas que ainda têm dúvida. Você é pré-candidato, não pode dizer candidato, porque não teve convenção. Você é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo? Exatamente isso. Claro, vocês todos se lembram que nós tivemos mais de 10 milhões de votos. 10 milhões e meio de votos. Nós disputamos aquela eleição com o Dória, que eu acho que vai ser candidato para o governador de novo, porque ele já está voltando atrás com medo da eleição nacional, e nós disputamos aquela eleição. Então, nesse instante, é claro que as pessoas vão dizer, Márcio, você teve um debate com ele. Muita coisa que você falou que ele ia fazer, ele fez de maneira errada. Aumentou o imposto, aumentou o pedágio, tirou o benefício dos deficientes, tirou... Enfim, fiz várias coisas erradas. Está na hora do povo poder agora resolver do seu jeito, do povo decidindo, quem que merece ser governador de São Paulo, por isso eu sou verdadeiro. Então, Márcio, França virá dia 3 de outubro como candidato ao governo de São Paulo? Exatamente isso. Agora, todos que quiserem nos apoiar, nós aceitaremos. Porque eleição majoritária, você não pode ficar escolhendo voto. Todo mundo que quiser apoiar e quiser ajudar, será muito bem-vindo. Esse que aparece ao lado do ex-governador Márcio França é o vereador Camilo Cristóforo, também do PSB, aliado de Márcio França. Então, França confirmando a candidatura, fazendo críticas ao atual governador de São Paulo, João Dória, dizendo inclusive que acha que João Dória vai desistir de disputar a presidência para voltar aqui para São Paulo e tentar uma reeleição para o Palácio dos Bandeirantes. Márcio França, então, pede apoio para essa candidatura e continua, então, gerando um impasse muito grande nas eleições aqui do governo de São Paulo, agora de 2022. Isso porque PT e PSB tentam alianças em diversas esferas, inclusive na esfera federal, com o ex-presidente Lula e provavelmente o ex-governador Geraldo Alckmin, que pode se filiar ao PSB. Mas essas alianças têm encontrado em trave estaduais, principalmente aqui no estado de São Paulo. porque tanto o PT quanto o PSB não estão abrindo mão de soltarem seus nomes aqui para governador, então os nomes seriam Márcio França e também Fernando Haddad.